Boa tarde, Marcos Verlaine, como está você? Tudo bem? Gil, sim, boa tarde, tudo tranquilo. E por aí, como é que estão as coisas? As coisas estão bem aqui, na medida do possível, né? Nós vivemos num momento de muita vulnerabilidade em relação à pandemia, né? Com números diários de recordes de contaminação e mortes, mais do que em março e abril, mas estamos aqui, seguindo fortes. Mas nós... Vamos sobreviver, não é isso? Ah, vamos, vamos sim, com certeza. Tem que ter cuidado, máscara, gel, distanciamento, isolamento. Enquanto a vacina não chega, tem que ser por aí. Mas nós continuamos aqui com o nosso assunto. A gente teve um debate que você participou, nos ajudou na sexta-feira passada. Ontem eu entrevistei o André, também seu companheiro aí do Diap, em função da última votação de domingo à noite. E tenho explicado para os nossos trabalhadores que esse assunto é muito importante, porque terminou as eleições municipais, este é o assunto. É o que vai nos nortear daqui para frente, é quem será o presidente da Câmara e do Senado. Porque eles que vão analisar, que vão passar para frente, que vão colocar em votação medidas importantíssimas que o nosso presidente da República deve enviar ao Congresso no próximo ano, enfim. E você tem aqui uma tese, você está falando em uma coluna sua, que você escreveu ontem, sobre quem tiver o apoio da esquerda pode ser o novo presidente. Tem até um cálculo sobre isso. Queria que você contasse aqui para o nosso povo como é essa sua análise, essa sua tese. É com você. Gilce, provavelmente a eleição da mesa diretora da Câmara é um dos itens mais relevantes da conjuntura. Embora a eleição só vá acontecer em fevereiro, ou seja, logo após o recesso parlamentar, mas é muito importante que todos compreendam, todos que acompanham e gostam de política, que compreendam o significado do papel do presidente da Câmara mais do que o presidente do Senado. Você viu que no artigo eu não dei muita importância para a eleição da presidência do Senado, porque o Senado é a casa retificadora ou a casa ratificadora do que a Câmara decide. Por exemplo, todos os projetos externos da presidência, do Supremo, dos governadores, enfim, os projetos externos que tramitam no Congresso Nacional começam sua discussão, seu debate pela Câmara dos Deputados. Naturalmente, a eleição do presidente da Câmara é muito relevante, porque trata-se da terceira pessoa da hierarquia de poder. Primeiro vê o presidente, depois o vice-presidente, depois o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, depois o presidente do Supremo. Nessa ordem, exatamente. Então, a eleição da mesa diretora da Câmara, em particular do presidente, é muito relevante porque pela Câmara passa ou passam as proposições mais relevantes do país. O debate institucional se dá pelo Congresso e, em particular, pela Câmara dos Deputados. Por que o presidente Bolsonaro está tão preocupado com a eleição do presidente da Câmara? Porque controlar a pauta da Câmara é muito relevante. Por exemplo, é o presidente da Câmara que recepciona um pedido de impeachment. Então, se o presidente da República tem um adversário na presidência da Câmara, ele pode... vai ter muita dificuldade. Veja a... A Dilma. Veja a Dilma. O Rodrigo Maia está para o presidente Bolsonaro como o Eduardo Cunho estava para a ex-presidente Dilma. Então, para a gente entender a relevância desse debate, esse exemplo ou esse paralelo dá bem o eixo do debate que se trava hoje na Câmara dos Deputados em relação à sucessão da mesa diretora. Você viu lá que, no artigo, eu nominei cinco candidatos do presidente da Câmara, quer dizer, cinco candidatos que o grupo do presidente da Câmara, e, em particular, o Rodrigo Maia, que vai debater, que vai arbitrar o nome pelo presidente da Câmara, passará o novo, talvez, o novo presidente da Câmara dos Deputados. E o grupo do Maia é composto pelo MDB, PSDB, Bem e Cidadania, dá quase cem deputados, quase cem deputados. E o fiel dessa balança nesse debate, efetivamente, vai ser a oposição, porque o candidato do governo, o candidato do Planalto, é o deputado Artulira, do PP de Alagoas, e lidera o Centrão, que tem cento e poucos deputados. O grupo, a posição que a oposição tomar poderá ser definidora para esse processo, porque aí, juntando com o grupo do Maia, mais a oposição, dá um número expressivo de deputados. Então, esse grupo, a oposição, será o fiel da balança. O que está em disputa, em termos das bancadas? Está lá em disputa, deixa eu até abrir aqui para lembrar, eu abro o artigo aqui, fica mais fácil. Está lá em disputa, três partidos que compõem um bloco de 62 deputados. Esses três partidos são o PSL, o PSL, o PROS, não, melhor, PSL, PTB, PROS e o PROS. Cada um desses partidos aí vai receber uma pressão muito grande, porque esse grupo, na minha opinião, está em disputa e vai reforçar uma ou outra posição. Eu não acredito que a oposição vai haver algum tipo de racha na oposição, algo que possa comprometer pelo imperativo da realidade. em um desses grupos aqui que eu participo, já olha, mas eu não acredito que a esquerda não vai fazer uma bobagem e tal. A esquerda está tão desacreditada no Brasil, que aposta que a esquerda vai fazer uma bobagem. Eu disse, olha, eu não acredito nessa possibilidade, porque a esquerda vai ter que se ater à realidade objetiva. ou fica com o candidato do grupo do Maia, porque é a direita com a qual a esquerda pode dialogar, pode negociar, como fez com o Maia. Sim, com certeza. Não vamos ter ilusão que o candidato do Maia vai votar as pautas prioritárias da oposição. Não é isso. O grupo do Maia ou o candidato do Maia vencedor vai abrir espaço para a oposição dialogar, vai permitir que a oposição relate proposições importantes, enfim, vai ter uma participação relevante no Congresso. Se for o candidato vencedor, for o do governo, portanto, o deputado Arthur Lira, é óbvio que a oposição de esquerda não terá nenhum espaço, não relatará nenhuma medida provisória, não participará do debate dos grandes temas que serão tratados pelo Congresso, em particular pela Câmara. Enfim, então, a ideia aí é a gente compreender objetivamente o que está em discussão. Alguém pode perguntar, mas a oposição junta tem 132 deputados e o bloco do Maia tem menos. O problema é o seguinte, é que, separada, nem o PT, com 54 deputados, que é a maior bancada, teria condições de lançar o presidente naquela lógica de que a maior bancada tem o privilégio de lançar o candidato. Não, essa lógica já foi implodida há muito tempo, porque o debate político saiu da racionalidade. Por isso, Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. Então, pelo resultado da eleição municipal, o debate começa a voltar a uma certa racionalidade. Então, ali na Câmara está se exercitando um debate que já vem sendo feito desde o ano passado, que é a questão da frente ampla. Frente ampla para derrotar o bolsonarismo. Frente ampla para derrotar a extrema esquerda, que é extremamente danosa para a democracia e para as instituições. Basta lembrar que, até o final do ano passado, o Bolsonaro liderava manifestações públicas pelo fechamento do Congresso e pelo fechamento do Supremo. Então, como é que você dialoga com o grupo que defende isso? Como é que você dialoga com o governo que defende esse tipo de loucura? Em pleno regime democrático, em pleno funcionamento, com todos os problemas das instituições. Porque alguém pode dizer, mas, Marcos, olha lá como é que o Supremo decide nas questões relevantes para os trabalhadores. É verdade. O Supremo, em geral, quando está na pauta algum tema que é de interesse dos trabalhadores, geralmente o Supremo tem votado contra. Mas, agora, o Supremo tomou uma decisão majoritariamente correta, que foi a preservação da Constituição, a preservação do Estado de Direito. Porque aí você burla a Constituição a partir de conveniências, então o grupo majoritário, sempre que quiser, a partir de... Poderá atropelar a Constituição. Acabou a Constituição. A Constituição nos interessa quando ali estiver algo que nos interessa. Quando não estiver, a gente passa por cima sem nenhum tipo de problema. Então, Júlio, foi importante essa decisão do Supremo. Vai permitir, como eu disse no artigo, um debate verocímico, porque era uma loucura o Rodrigo Maia poder ser candidato à reeleição, podendo concorrer pela quarta vez ao cargo de presidente e articulando um outro nome. O que era a verdade? Ele concorreu ou ele está articulando um outro nome? Então, ali no artigo, eu procurei analisar cada nome e, de maneira muito objetiva, coloquei os senões, quer dizer, coloquei as exceções que podem causar alguma dificuldade para os candidatos que pleiteiam a vaga de presidente. Então, ali, muito objetivamente, eu listei o Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Qual é o problema dele? Vamos lá, vamos um pouco. Contra ele, contra o Agnaldo Ribeiro, tem o problema de ser do mesmo partido, do líder do Centrão, que será o candidato do governo. Então, ambos pertencem ao Progressistas, ou PP. Então, em função desse detalhe, pode ter alguma complicação, mas nada objetivamente que impeça o Agnaldo Ribeiro de ser o candidato. O Baleia... Desculpe. E o Baleia Rossi? Em disputa com o Arthur Ribeiro. O Baleia Rossi é um nome cotado também, está em apreciação pelo grupo do Rodrigo Maia. E o problema do Baleia Rossi é o fato dele ser um nome muito vinculado ao ex-presidente Temer, que foi um dos artífices do impeachment da ex-presidente Dilma. Então, isso provavelmente causará veto ao nome deles, em particular do PT. Então, provavelmente, em função disso, está em exame, vai ser um elemento que pode dificultar, ser o dificultador para viabilizar o nome do Baleia Rossi. E são 54 votos no PT. 54 votos. Não se pode perder um voto nessa brincadeira. Então, é 54. Aí nós temos na sequência, você liga aqui Marcos Pereira. Marcos Pereira é o atual vice-presidente da Câmara e ele é uma figura relevante da Igreja Universal. Ele é do Republicanos, está por trás do Partido Republicanos, a Igreja Universal. O líder máximo da Igreja Universal é ninguém mais, ninguém menos, que Edir Macedo, que é um aliado do presidente Bolsonaro. E, em função disso, certamente o Marcos Pereira vai ter dificuldade de viabilizar o seu nome, inclusive porque a bancada evangélica pressiona o presidente para que o Bolsonaro apoie o Marcos Pereira. Então, é quase que excluí-lo desse rol de nomes que pode ser um dos nomes do grupo do Rodrigo Maia. Então, é talvez, provavelmente por isso. Eu coloquei para a gente entender esse processo como um conjunto, mas, provavelmente, o nome do Marcos Pereira será excluído em função desses dois elementos que não são detalhes irrelevantes. Não. Aí você coloca na sequência e o Mar Nascimento. O Mar Nascimento é do DEM, do DEM da Bahia, tem um problema com ele, que é um problema regional da Bahia. Então, vai ter uma divergência com o PT, em particular com o senador Jacques Wagner, que pode, nessa disputa de 2022, ser o nome do PT para o governo da Bahia, o governo estadual da Bahia. Ou pode ser o nome para presidente, mas tudo indica, tudo leva a crer que o nome forte para disputar o governo do Estado seja o do Jacques Wagner. E tem um outro detalhe importante, que é o fato do Elmar Nascimento ser do DEM. O Rodrigo Maia do DEM já é o terceiro mandato. Ele teve o mandato tampão, foi reeleito, depois eleito novamente nessa atual legislatura. Então, nem o DEM mais quer isso. Nem eles querem. quatro vezes presidendo o mesmo partido presidindo a Câmara. Não é bacana. Então, já é o DEM natural, normal. Então, esse é um detalhe também relevante que pode inviabilizar o nome do Elmar Nascimento. Na sequência, você coloca aqui Luciano Bivar. Luciano Bivar, o problema do Bivar, primeiro é que é o presidente do partido que abrigou o Bolsonaro para que fosse candidato a presidente ou presidência da República. E isso pode produzir algum tipo de veto da oposição, em particular do PT. O PT geralmente faz uma forçação de barra maior em relação a isso. E eu não estou dizendo com isso que o PT está errado. Acho que ele está correto. ele pode, em uma dessas reviravoltas da vida, se transformar de candidato de oposição num candidato do governo. Então, é bom não apostar nisso. Então, diante de todos esses senões, qual foi a conclusão que eu cheguei? Que o candidato com mais chance de ser o candidato do grupo do Rodrigo Maia e, portanto, da oposição, que vai ser relevante nesse jogo, vai ser o fiel da balança, vai ser o deputado do Aguinaldo Ribeiro, pelo fato de ter sido ministro da ex-presidente Dilma. Contra ele, não haver nenhum tipo de veto que comprometa, nada relevante que possa comprometer. Então, eu imagino, tudo indica, ele, por exemplo, é o relator da reforma tributária, foi escolhido pelo grupo do Maia por isso. Ah, que legal. Eu ia perguntar isso, como é que ele anda no grupo do Maia? Então, sendo uma matéria tão relevante, talvez uma das matérias mais complexas em discussão no Congresso Nacional, porque envolve interesses dos entes federativos, interesses nacionais e subnacionais. Então, ele foi escolhido, por exemplo, pelo Rodrigo Maia para ser o relator da reforma tributária. Então, veja como ele é uma figura, um parlamentar com prestígio. Com prestígio. Você pode repetir o nome dele, por favor, para a gente ir gravando esse nome? É o deputado Agnaldo Ribeiro do PP da Paraíba. Então, eu imagino, Gil, que no frigir dos ovos até o dia 15, me parece que essa foi a data que o Rodrigo Maia decidiu para apontar o nome, se reunir com um grupo e apontar o nome. E, a partir daí, começa a disputa efetivamente, todas as bancadas serão efetivamente procuradas, os líderes serão procurados, porque em torno desse debate da presidência da Câmara tem um conjunto de demandas. Relator e presidente da Comissão do Orçamento, que é uma matéria relevantíssima, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, que é a segunda comissão mais importante da Câmara dos Deputados, enfim, então, o relator de matérias importantes, quer dizer, então, as bancadas partidas, vão apresentar seus pleitos. O que eu imagino que a oposição deve fazer? A oposição deve comprometer o novo presidente, comprometer o grupo do Maia com uma pauta importante da oposição, uma pauta relevante da oposição. Por exemplo, reforma sindical, porque nós não podemos continuar com o movimento sindical nessa circunstância, fazer algumas alterações relevantes na reforma trabalhista, ou seja, pegar aí uma meia dúzia de pautas relevantes, importantes, consensuais, em conjunto dos trabalhadores com a oposição, e colocar na pauta e fazer o candidato a presidente, no caso, se for o Agnaldo Ribeiro, se comprometer com essa agenda para que a gente possa, para que a oposição possa apoiá-la. é óbvio que não há nenhuma possibilidade de o candidato do Rodrigo Maia se comprometer com alguma pauta da oposição, obviamente. Então, veja como o jogo está polarizado, não tem escapatória, não tem possibilidade de uma terceira via, não tem possibilidade de, em função de algum desejo particular de uma ou outra bancada, tentar escapulir dessa polarização, dessa cristalização e apresentar um terceiro candidato. Não tem a menor chance. Eu agradeço o seu tempo, o seu horário de almoço, mas é sempre muito importante, a participação aqui é muito relevante com temas, sempre difícil de ser debatido. Ok, Gerson, sempre à disposição de vocês aí. Um abraço para vocês, boa tarde. Para você também, boa tarde. Boa tarde.